Na primeira série, nada na pista 8 do Bairro dos Anjos, Tiago Francisco. Na pista 7 do Clube Náutico Académico de Coimbra, Tomás Pereira. Na pista 6 do Naval do Funchal, João Almeida. Na pista número 5 do Náutico Académico, João Almeida. Na pista número 4 do Natação do Olhão, Hugo Viegas. Na pista 3 do Vitória de Guimarães, Afonso Lopes. Na pista número 2 do Loltano, Marco Pinto. E na pista 1 do Bairro dos Anjos, José Oliveira. Esta é uma prova em teoria favorável a que o Benfica aumente a sua vantagem. Traz dois nadadores que treinam nesta mesma piscina, aqui no Centro de Alto Rendimento do Jamor. O Henrique Silva e o Tiago Cordeiro. O Sporting vai responder com o nadador que traz o melhor tempo de inscrição, o Tiago Costa. E depois o segundo nadador é o Diogo Cardoso, que vai alinhar na série número 2. Depende muito do desempenho aqui do fundista do Sporting. Aquilo que o Sporting pode fazer para contrariar o favoritismo do Benfica nesta prova. Focando atenções nesta primeira série, é o Fonso Lopes. Do Vitória de Guimarães, que passa na frente nos primeiros 50 metros. Já leva ali um corpo de vantagem sobre o seu mais direto adversário, que é Hugo Viegas. Nestação de Olhão. Nestação de Olhão que, inesperadamente, está abaixo da linha d'água. Está a lutar pela permanência nesta primeira divisão. Digo inesperadamente porque é um clube que vem bastante reforçado, esta primeira divisão. A passar em 1.332, a Fonso Lopes na passagem aos 100 metros. 1.488 para Hugo Viegas na segunda posição. João Almeida, do CNAC, na terceira posição, com 1.525. Parece aumentar a sua vantagem o nadador do Guimarães. Entrar já nos últimos 50 metros. Agora ali a luta pelo segundo lugar entre o Hugo Viegas e o João Almeida. Pistas 4 e pista 5. Já vem na frente o nadador do CNAC. Mas o primeiro lugar continua firme na posse do Afonso Lopes. Vai marcar o primeiro tempo de referência para as séries que seguem. Guimarães que está num excelente quinto lugar no encalço do Loltan. A vencer em 2.1654. Vitória então para Afonso Lopes na pista número 3 do Vitória de Guimarães. E aqui na luta direta entre o Vitória de Guimarães e o Loltan. Para já o Guimarães a levar a melhor. O Afonso Lopes ficou na primeira posição. E o Marco Pinto ficou no quinto lugar. Até a sexto lugar. Portanto aqui o Guimarães para já ganhar pontos ao Loltan. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto